Seja bem-vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Seja bem-vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Perdi as contas de quantos tampão dos dedos perdi, joguei na lama, asfalto, campinho, quadro e campão Adversários brotaram, perguntam se eu tremi, na pura calma respondo, aí, claro que não Perdi amigos pro crime, porém não me envolvi, tomei em quadro e vários dele foi cara no chão Indignado e tirado lutando, eu prossegui, preto nasci e sendo assim eu vim na contramão Ostento o verde e amarelo na peita da seleção, contra o placar adverso entrei na disposição Pedalo e dribla o sistema, só tapa de qualidade, eles quer morte e algema, nós luta por liberdade Jogando fácil em meão, o terreno hostil, onde os prata da casa troca bola por pistola Gigante versus opa, a tramada faliu, gigante pela própria natureza pede esmola Seja bem-vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Calma o fininho, suave é vim, tá na banguela eles manchando saco de vacilo Mas quem conhece tá ligado, sabe que não é isso, eles tentaram se esforçar pra mim ver dar tiro Minha cota, é lembrada da antiga de quando nem esgoto nós tinha, mas sempre teve disposição De pé na porta, e a coitada da dona Maria esperando a aposentadoria de tanto pegar latinha Travou as costas, e as lorotas, cê me conta desse lado não vai encher barriga Nem paga as contas, e as lorotas, cê me conta desse lado não vai encher barriga Revoltadão com essa corrupção, camada de vacilão, brinca com meu fiado Pô, percepção, tive que dar atenção pra entender que eram os fatos É que do outro lado, o cheiro do passeado não deixa bico atacado, nem gera agressão Mas desse lado, o fim nem seja fojado, apanha do céu, gemado e pro camurão Revoltadão com essa corrupção, camada de vacilão, brinca com meu fiado Pô, percepção, tive que dar atenção pra entender que eram os fatos Seja bem-vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Seja bem-vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Sobreviver